Música Bom dia Leste e Nordeste de Minas, sobe o som, eu tô legal, na hora boa, na hora sagrada, chegando aqui na Leste Pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o nosso balanço geral, a partir de agora combinado no Saicaro Jequitinho, Emucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio também tá aqui também, uma faixa da Zona da Mata Tá com a gente juntos, misturados e abençoados, chega na hora do almoço e sai na hora do cafezinho Comigo mesmo, Massuleu aqui, você aí, parceria que deu certo, por isso eu digo, não me abandona Notícia atualizada, temos informação sim, e entretenimento sim, na pegada do BG, com assinatura da pioneira A TV Leste, nós já fomos apresentados na data de ontem, para o novo cenário do balanço geral, não já? Então, você que tá chegando só hoje, você tá pensando, onde é que o Nicomé está, hein? Será que eles tiraram ele de Valadares? Não! Eu estou aqui na Vila Rica e na TV Leste Vamos pra cima, turma! Gente, vocês são de parabéns, viu? Todo mundo ontem, viu, Gabigol? Se você quiser colocar palmas, você pode colocar todo mundo pela rua, cumprimentando a TV Leste Por esse investimento, que bonito que ficou esse estúdio, né? E a tecnologia, né? Ontem nós já brincamos, foi muito aqui, né? Hoje eu vou andar mais um bocado aqui, para o povo ver aqui, né? É, depende de como é que tá o clima do jornal Você que tá chegando hoje, é a nossa nova casa, papai Vem, 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 balançando na recorde Vem comigo, terça-feira 12 de novembro de 2024, e o BG já está no ar Com imagens ao vivasso da nossa super câmera no Pico da Vituruna Mostrando aí a ponte sobre o São Raimundo Olha lá, monique, que tantão d'água aquele lá, gente Tá chovendo lá pra cima Tá molhado, molhado? É, tem água seca não, mano? Tá molhado mesmo, a ponte São Raimundo Rio Doce, caudalosamente, olha É, mas tá o trânsito tranquilo Uma 116 que passa ali sobre a ponte, né? É Tem também imagens da Câmara da TV Leste Que fica aqui na sede da emissora na Vila Rica É, mostrando o bairro São Paulo É o que tá aí de frente Vila Breta, São Paulo Aqui embaixo, aqui um pedacinho da Vila Rica ainda, né? É Mas lá no fundo tá o centro Lá no final, lá monia, tá a cidade de Vitória, no Espírito Santo Né? É, você vai no rumo do Rio, vai embora Pode ir de barco, do jeito que você quiser Lá no fundo, depois da casa nuvem, lá é Vitória Lá naquela direção, olha os caminhões passando ali Tá indo lá pro Rio de Janeiro Esse que tá passando agora, subindo Tá indo pra Bahia É, que dá pra ver tudo, fi Temperatura pode chegar a 33 graus em umidade relativa do ar Variante 49 e 95% Vem comigo, porque tem informação no ar E como sempre, o balaio tá cheio Olha